Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Como secretário, como deputado, como ministro, como governador, como prefeito. E ofereço a minha experiência pra você. Vou fazer troca-troca. Eu não passo a cabeça na mão.